E essa revitalização vai servir não só a Minas Gerais, que é muito importante, mas também vai servir ao Nordeste Brasileiro, que 70% do rio, desde a nascente até a divisa com a Bahia, é mineiro. Então, se a gente tem o rio saudável, se a gente tem a bacia produzindo água e o saneamento básico ser a água de boa qualidade, logicamente vai beneficiar todos os municípios e todos os estados da federação. Então, nós fizemos um apelo para que esses recursos pudessem iniciar em Minas Gerais, porque a prioridade é produzir água e revitalizar e sanear o nosso rio São Francisco. O Rio das Velhas são os mais importantes, o Rio Verde Grande, o Rio de Itaí, são rios que necessitam desse investimento. As cidades estão necessitando, principalmente as Iberinhas, todas elas estão precisando da liberiação mais do saneamento básico, para que possam jogar o esgoto em natura no rio São Francisco, já que é um rio de múltiplos usos, além do turismo, da pesca, que também gera energia e a sobrevisa de muitas famílias. Então, a gente quer fazer esse apelo, fizemos esse apelo ao próprio presidente Michel Temer, que estava presente, ao presidente Kenner, na Codê Basco, ao ministro Hélder Barbário, da Integração Nacional, ao ministro Sarney Filho, do Meio Ambiente, mostrando para ele a importância que esses recursos possam vir prioritariamente para Minas Gerais. E aí E aí Amém.